Olá, eu sou a Elisabeth Pedreschi e estou aqui no Feminíssima para falar da moda da New Wall. Hoje eu tenho uma coisa boa para oferecer a vocês. Esta calça aqui, vocês observam que é uma calça clássica, linda, tem um caimento perfeitíssimo. Sabe aquela calça que você veste e o gancho fica perfeito, a cintura é alta, te dá aquela comodidade de sentar, cruzar a perna, sem que o gancho te incomode? Exatamente esta calça aqui. O melhor desta calça, olha como ela é clássica, sabe, ela tem um detalhezinho na perna que fica muito charmosa no corpo, depois nós vamos ver. E tem em cores de preto, cinza, marrom e marinho. Esta calça custa hoje 200 reais e a New Wall vai oferecer a você para que você tenha uma calça clássica no seu guarda-roupa, porque nós mulheres precisamos ter uma calça dessas, por 100 reais. Então você vai poder adquirir essa calça por 100 reais e você vai ver o quanto ela fica bem no corpo. Eu garanto para você. Veja bem, essa calça necessariamente você não precisa usar só com roupas clássicas. Tanto que eu fiz uns looks para que você veja que ela pode ser usada com uma camisa mais esportiva, que ela pode ser usada com um blazer, exatamente para essa estação de primavera que nós estamos hoje. De repente temos vento, meio dia aquece, então essa calça é própria. Então a New Wall vai oferecer para você essa calça por 100 reais. Observe, minha amiga, é só enquanto durar o estoque. E nós da New Wall nunca compramos quantidade. Nós preferimos diversificar mais a nossa mercadoria. Mas, se você tem interesse, você nos ligue, você vem até a nossa loja que você vai ver. Não esquecendo também que esse programa vai ao ar no domingo, às 18 horas, aonde reprisa durante a semana. Mas, se você ainda, nesse caso, não conseguiu ver esse programa, você tem a possibilidade de ver os nossos desfiles na íntegra. É só acessar o YouTube Feminíssima New Wall. E você vai ter a oportunidade de ver quantas vezes quiser e olhar todos os detalhes, só você apreciando. Vamos olhar os looks? Vamos ver como é que ficaria essa calça? O que você poderia fazer com essa calça no seu guarda-roupa? Vamos lá? Olha, esse look eu fiz para você. É uma calça clássica, básica, que você precisa ter no seu guarda-roupa, porque olha quantos looks você faz com a mesma calça. Nós, mulheres, que agitamos muito, que saímos pela manhã correndo, precisamos de uma peça básica para, de repente, trocar só a parte de cima e estarmos com uma roupa nova. Aqui temos ela com uma camisa. Olha, ficou mais moderna, você pode usar com um escarpão, fica chiquérrima. Você pode usar para o seu dia a dia. Aqui, eu já incrementei ela um pouco, já coloquei uma regata e um spencer, onde você pode, depois do seu trabalho, você pode um coquetel, você pode um cinema, você pode um jantar. Então, observe que com uma calça básica, quantos looks você vai fazer? Aqui, a mesma calça maravilhosa, por R$100, com uma blusa de marca. Olha o detalhe, olha como enriquece uma peça, como enriquece uma peça básica. Aqui, nós temos uma outra camisa que deixou ela mais esportiva. Então, é uma calça realmente básica, que você vai usar para todos os momentos. Tem mais? Aqui, eu fiz um outro look com uma bata, olha que interessante que ficou, que jovem. E aqui também, com uma blusa mais sofisticada, onde deu uma valorização melhor. Então, veja bem, que uma calça clássica, como esse tipo de calça, você pode usar fazendo ótimos looks e podendo usar e abusar dela. Não esquecendo também que a Liumla fica na 24 de outubro, 1664, quase em frente à Igreja Auxiliadora. E também, não esqueça que o programa Feminíssima vai ao ar do domingo, onde você pode assistir também durante a semana, nos reprises. E também, se não conseguir ver, é só acessar o YouTube Feminíssima Liumla. E você vai ver todos os nossos desfiles na íntegra. Até a semana que vem. Espero que vocês tenham gostado, porque eu fiz o que pude para agradá-las. Até lá!